O que interessa, eu digo muito bem de repente, o que eu vou contar? Foi o caso do acidente, eu digo com a minha, e tu vai encosturindo. E o dono da lesinha, que já não paga bula! O dono da lesinha, que já não paga bula, tudo isso é que tu passou. Entretanto casa da bula. Em carta casa da bula de komma, os anos é patados. O florido e as cinquentam, porque não quimיםeste a muda? Porque não que o 사랑al isso porque não é? E o florido e as fãs, e a chica sua mulher... E a chica sua mulher siendo meio devagar, mas dando de repente, que os wiederensiffruzam. E os busos ultrapassaram, antes de o nada, quando moram da poré, e já se iram por uma estrada. E já se iram por uma estrada, partiam em cadeia, só dois segundos se foi, se iram para a barriga. E já se iram, se iram, se iram para a barriga, quando já era para cima, era o Tonho e a vizinha. E o Tonho e a vizinha, com uma cara muito grossa, e disse ao Florino, e a capa de volta. Olha que ano, papo e moça, morir como um caracol, vai puxando da carteira, para mim é pagar o farol. Já não é pagar o farol, mas o Florino não acreditou, tu não sonhos animais, se não é encantador. Se não é encantador, eu fico com a vizinha, começaram a discutir, a xinca e a vizinha. A xinca e a vizinha, tu não vim ao jeito, a xinca e a vizinha, tu não matas como um sol. A xinca e a vizinha, o Novo Pati, o Tomo no Pento, a xinca e a vizinha. A xinca e a vizinha, o nosso pati. Se não estivésse o calor, decimos que restou o provedinho. Se este é venerado, e este é venerado, mas o ti não tenho o outro. Porque tu és uma jovem, e tu és um jo-jô. E o homem é um jo-jô, porque tu não sabe o que diz, que não tivessem as vagas e partilhas de andarir. E partilhas de andarir, por dizer a verdade, e vou chamar-me o filho que lhe autoridade. Que lhe autoridade não deixe-me tomar, mas a mim não me interessa, mas a mim não me interessa. . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL